Oi rapaziada, bom dia pessoal, serem muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Avelino, no vídeo de hoje eu tô muito feliz, mano, pra quem não viu o vídeo de ontem, eu comprei um carro novo, e o carro é lindo e maravilhoso, eu gosto de mostrar pras pessoas que estão sempre comigo, minha família, meus amigos, todo mundo que me apoia, tá ligado, e aí eu queria muito nesse vídeo compartilhar essa felicidade com ele, comenta aí se você também gostou dessa notícia, velho, eu vou pegar a reação agora, nesse exato momento, das irmãs da Brenda, são minhas cunhadas, eu acho o nome disso, que é a Bárbara e a Anne, vocês gostam dela, já apareceu muitas vezes aqui no canal, eu acho que eu já sei qual é o carro, qual carro, você nem viu, é o que tá nessas fileiras aqui, não é? É, uma das duas, eu já sei qual é, eu acho que é aquela Mercedes ali, não tinha nem como passar, não, 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 é só parabéns, se você comprasse outro carro, não era seu, mentira que tu comprou uma Mercedes, olha a chave, não, me dá, sai rapaz, você é pobre, só, só pra você, eu que tô com a chave, tá, vocês são da minha família, vocês sabiam? Ai, velho, deixa eu falar pra ele ter um carro dele, cara, eu posso ficar em pé? Sim, nossa, mas pra sentar aqui tem que ir deitado, né? Gente, incrível! Não tem problema não, não tô achando ruim, achei que tô todo divertido, gente, perfeita! Que frescura, não, gente, pelo amor de Deus! Você vai, eu não queria dizer nada não, mas você vai me levar pra tomar, pra comer um McDonald's, só pra botar ali o copo, é, só pra isso mesmo, não é nem pra aproveitar as suas coisas ali, de uma vez, não, você vai me botar na escola, nas festas, agora você quer, aí eu vou sair assim, ó, aqui fora, entendeu? Ó, tem dois modos de condução, o Brenda ou o Avelino, qual que você quer? Avelino, óbvio! O Avelino, lógico! Esse é o da Brenda! Sem graça! Qual é o Avelino? E é? Isso parece uma coisa de um copo! Isso que o brasileiro louco gosta! Isso, tá aí, eu sou uma brasileira, né? Gente, que incrível, tchau! Gente, que incrível! Gente, o meu cabelo, eu não vou ter mais, eu vou ter que rastrar a cabeça pra andar aqui. Vou buscar vocês no colégio agora. Ai, que felicidade, gente, andar de ônibus nunca mais, eu já até esqueci minha vida de quando eu era pobre. Eu já tava com motorizada antes na Mercedes, pô, era uma Mercedes-Benz. Era, não mudou, agora continua a Mercedes, né? E se eu falar que é o mesmo preço do meu outro carro, não mudou o preço. É sério isso? É sério, eu só troquei o carro. Nossa, velho, tu só foi lá, assim, nossa, eu quero esse aqui, troco por esse, esse aqui é o mesmo valor. Exatamente isso. É isso, eu posso. Gente, eu não sabia, vida de adulto é incrível, né? Mas eu amei, garoto, tá de pará. Brinca! Caraca, velho, gostei. Melhor que o outro? Nossa, bem melhor. Nossa, tem comparações. Tem comparações. Eu tô criando coragem pra deixar a Brenda dirigir, vocês acham que eu deixo ou não? Não. Ei, não. Deixa, 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 deixa o pobre se divertir, eu não posso, então deixa ela. Tá, no dia que ela for dirigir, eu vou chamar vocês duas, então. Aí vocês vão no banco de preços. Tem pinto extra, assim, só pra saber. Ei, eu sou o maior ator, minha filha. Se liga. Pronto, acho que elas gostaram um pouquinho do carro, velho. Agora eu vou mostrar pra minha mãe e pros meus irmãos, ver o que eles acham. E por último eu mostro pro Felipe, porque o Felipe também não sabe de nada. Vambora! Ah, sabia! Eu já conheço o que tem o carrinho da minha neta. Cabe, já testei. Olha o que que tá escrito ali atrás. Isofix, ou seja, cabe o bebê conforto aqui. Aí ninguém mais anda com você, né? Não, quatro pessoas. Quatro, a terceira fica aqui no flutuante, né? Ela senta aqui? Não, três pessoas, tá certo. Tchau, vou devolver o carro. Acho que ela prefere o outro, hein, Lilis? Não prefere não, pô, ela tá andando nesse, ela não andava no outro. Olha a cara dela. Você vai fazer ele desligar o carro. Ele peita. Ela foi embora mesmo, velho? Pois, já era, perdeu. Agora, depois da minha mãe quase levar meu carro embora, eu vou mostrar para os meus irmãos. Meus dois irmãos e a minha irmã. Eu deixei para mostrar agora de noite, para mostrar para vocês como que é as luzes do carro, o farol aceso, a lanterna de trás, a interna. Vai dar oito horas da noite, eles acabaram de chegar aqui em casa e vamos arquitetar o plano. A Brenda vai pegar o carro dirigindo e vai chegar do nada. É isso que vai acontecer. Vambora. Calan, cabeçudo, Caléo e Júlia. Vambora, minha filha? Tá cansada? Mentira, Zé. Meu neném novo, criança nova. Mentira, vai passar reto, não vai parar aqui. Vai parar, é abrir, não segue. Não, velho. Olha o neném. Carona. Carro de gente rica. Carro de gente conta, o preço é o mesmo do outro. César entrando de Mercedes, Zé. Eu estou... E aí, calma. Bonitão. Nota 2? Nota 10. Nota 10. Vem ver, eu não estou acreditando, velho. Eu esperei ficar de noite, porque aí eu mostro as luzinhas para vocês. Samana, olha esse painel, velho. É, duas portas. Caraca. Você não vai acelerar? É seu mesmo, Zé, né? É meu, é meu. É alugado, não de alguém. Não é, não. Não é, velho. Ou se vender esse carro, eu vou te bater, velho. De verdade. Não vende esse carro. De todos os carros que já teve, esse aqui é o melhor, sem dúvida. Sério? Olha esse carro, velho. Não tem cara de carro de pai. Tem sim. Olha aqui, peraí. Rapaziada, olha o farol aceso. Fala se não tem cara de pai daqui. É porque Mercedes é considerado carro de velho. É carro de pai. Carro de velho. Se eu pegasse um Audi, não ia ser de pai. Eu não entendo de carro, então. O farol dele é bonitão, mano. Tem aqui embaixo também. Eu esqueci o nome desse aqui, se era farolete. Mas é bonito, é bonito. Enfim, roda na preta. Hoje de noite fica bonito também, velho. Mano, o farol dele é diferente, né? Ah, mentira que é desse carro aqui, velho. Ah, dá, acelero aí, dá, acelero aí. Tá, meu? Você tem idade pra dirigir, não? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, passei de anjo, galera. O volante é gigantesco. O volante é maior que o Cauã, velho. Só tem que ficar assim. É assim que tu vai dirigir? Calma, você vai querer que eu te busque no colégio com esse carro? Ah, eu nunca me busquei no colégio. Com nenhum carro. Que você já, né? Tô falando de antes, né? Eu vou te buscar, Julio. Mas você já saiu do colégio? Como é que eu te busquei no colégio de Mercedes? Eu quero que você me busque no colégio também, Zé, de Mercedes. Tá bom, chega, chega. A gasolina tá barata. A gasolina tá caro. Abre. Abre, isso aqui eu acho que eu não mostrei. Se você apertar aqui, ó. Ele abre sozinho. Que massa, velho. Doido, né? Você não me ensinou essas coisas? Claro, é segredos. Só apertar e segurar aqui, ó. E aí o tetinho, ó. Enjoado demais. Vou até tirar a carteira, né? A gente já tá até com cara de rica dentro desse carro. Tá, não tá? Olha lá. Tu não ia tirar a carteira antes, não, né? Não, mas agora eu vou. Imagina eu chegando assim nos lugares, ó. Tu chega com essa cara aí. Aí eu ia fazer... Não funciona? A buzina? Só tem que estar com a chave aí, né? É assim todos os carros? Não sei, mas esse é assim. Todos não, mas alguns. É ligado, sim. Quer ver? Gira a chave lá. A buzinha dele é bonitinha. É bonita, né? É melhor no meu, não? É porque tu vai pra cá. Não, velho. Vamos no meu, você? Vamos no meu. Essa foi a primeira vez que eu consegui fazer alguma coisa sem te contar. Eu já vi, sim. Eu cheguei e olhei porque é muito bonito, tá? Caraca, Jesus do céu, mano. Caraca, como tem teto, velho. Ih, velho. Mano, tá muito novo, velho. Tá? Você é doido, Zé. Mano, eu juro que eu cheguei e falei, mano, eu olhei pro carro e falei, ó, Zezinho, que é uma dessa, né? Meu sonho. O teto é preto, Zé. O teto é preto e o carro é chique. Mano, olha esse volante, velho. Puxa, Zé. Mano, vai fazer um por litro aqui. Você vai pisar o dia inteiro, velho. Mano, né, Zé? Pode lá devolver, Zé. Você não vai andar nisso aqui, não. Olha, meu Deus do céu, velho. Mano, parece que não vai parar nunca, tá vendo o barulho? Caraca, né? Gostou, gostou, Zé? Gostei, Zé, parabéns, Zé. Você é louco, mano. Muito zica, velho. Eu amo demais isso, velho. Nossa senhora, ver todo mundo feliz por uma conquista que, velho, eu gosto muito de compartilhar assim com as pessoas que estão próximas de mim, tá ligado? E todo mundo ficou muito feliz, aí. Gostei demais, sério mesmo. Ontem teve o vídeo que eu peguei o carro, pra quem não viu ainda, né? E sem brincadeira, esse é um dos carros que eu nunca esperava que eu fosse ter na minha vida, de verdade mesmo. Foi uma das minhas maiores conquistas, mano. Na moral, velho. Eu tenho que dar graças a Deus que eu nunca parei, velho. Eu tenho esse canal desde 2015 aqui, sempre trabalhando, editando vídeo, trabalhando com edição, trabalhando no YouTube. E graças a Deus, hoje, eu consigo conquistar essas coisas assim, tá ligado? E é mais pela conquista, mais pelo fato de conseguir, tá ligado? Então, mano, não para nunca, não, velho. Você que tá vendo esse vídeo, não desiste, velho, você, você é incrível. Você ainda vai chegar lá, não sei o quê. Só isso. Rapaziada, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal e eu te vejo amanhã, no próximo vídeo. E eu vou deixar uma cena extra aqui agora pra vocês, do Lucas Batista, aproveitando meu teto solar. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Fui! Nossa, velho, eu quero ser aquelas meninas de Beverly Hills. Aparecer assim, gente, tô em Beverly Hills. Eu sempre quis fazer isso, a velhina nunca deixou. Por quê? Gente, tem que fazer as meninas de Beverly Hills. Faz inveja na Brenda, vai. Estou em Beverly Hills. É isso, eu não queria fazer, não. Você não pode. Não. Não, 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 não.